A ação da Polícia Federal que prende drogas embalada na forma de sabonetes, Neto, não tem mais o que inventar, dá uma olhada. A Polícia Federal, isso foi no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu dois quilos de cocaína prensada na forma, gente, de sabonetes, pasmem. Policiais federais desconfiaram do nervosismo de um passageiro que estava na fila do check-in, ao vê-los se aproximando. O homem foi entrevistado e conduzido, então, à sala reservada para a busca pessoal e revista de seus pertences. Dentro da mala, está aí na imagem para você, dentro da mala do passageiro, estava em voo de conexão proveniente do Rio de Janeiro, havia um grande volume de sabonetes e, por amostragem, os policiais abriram algumas embalagens e encontraram, então, gente, a cocaína prensada. No total, 13 unidades continham a cocaína, somando mais de dois quilos de droga. O suspeito, que embarcaria para Doha, no Catar, olha lá, de novo, gente, mais uma ocorrência que era com destino ao Catar, né? E também com destino final à Ucrânia, recebeu, então, claro, imediatamente a voz de prisão diante dos fatos, né? E o preso, Neto, ele é nacional, da Letônia, será apresentado, então, à Justiça Federal, onde, claro, responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. Quer dizer que agora, então, a Polícia Federal, Neto, tem que procurar dentro de sabonetes, era onde estava, dois quilos de cocaína. Cada vez mais audácia a criatividade desses bandidos, né? Mas é que eles não contam isso, né? Que a Polícia Federal, a Polícia Militar, todos eles que combatem, no caso, a Polícia Federal, estão preparados, realmente, para encontrar drogas em lugares menos prováveis. Está aí o caso, se passando por sabonete. Isso não limpa nada, isso é só suja, viu, Maria? Meu Deus.